Não adianta você ir contra a sua natureza. Jean, o que seria ir contra a minha natureza? Ir contra a sua natureza é você achar que você pode comer o produto que você quiser. É você achar que você pode apenas andar de carro, de avião, de ônibus, de helicóptero. É você se tratar e viver como se você não fosse uma pequena parte, minúscula, desse organismo complexo e gigante que é o planeta Terra, isso sem falar da galáxia e do universo. Enquanto você tratar a vida, tratar a sua vida dessa maneira, sem entender qual é a sua natureza, você será tratado como um estranho, um extraterrestre nesse planeta. E o que é ser tratado como um estranho nesse planeta para a natureza? Ser tratado como um estranho é viver escravo de doenças, é viver escravo da injustiça. Essa injustiça aí, predominante entre os homens da nossa sociedade. É viver escravo do poder de pessoas que você sequer viu na vida ou nunca vai ver e nem sequer sabem que você existe. Nunca tiveram contato com você, mas se dizem seus protetores e super preocupados com você. Então isso, entre outras coisas, é ser maltratado, mas não é pela natureza. Na verdade, aí você está entrando debaixo do crivo de homens e o mundo dos homens é lotado de interesses. Mas, infelizmente, quem tem mais poder é quem dita as regras do jogo, né? Então, provavelmente, um dos últimos beneficiados, se é que serão beneficiados em alguma coisa, será você. Então, enquanto você não tiver humildade suficiente para saber que você precisa se reconectar e respeitar a sua natureza, a minha natureza, que é fazer parte, fazer parte de uma maneira biológica do planeta, né? É você viver nessa conexão com o sol, por exemplo, com a água, uma água limpa, de boa qualidade, uma água da natureza. É você viver em contato com os minerais essenciais do seu corpo, com as vitaminas, todos os nutrientes que você precisa para poder sair dessa escravidão, desse sofrimento, que é a vida como a gente leva na sociedade. Ela é uma vida cheia de sofrimento e injustiça, ou não é? Ela é uma vida cheia de preocupações. Só que nós temos o direito de não fazer parte disso. A gente sempre tem essa escolha. E a melhor maneira de sair fora disso, sair de fora desse mundo do sofrimento, desse mundo da catástrofe, desse mundo da doença, desse mundo do egoísmo, onde ninguém está muito preocupado com ninguém, apesar de dizerem o contrário. Você precisa definitivamente tomar essa decisão se você quiser descobrir um mundo novo. Que de novo não tem nada, o mundo sempre foi assim. E se você for agora e observar a natureza, você não vai ver sofrimento. Você vai ver os bichos cantando. Você vai ver os bichos dançando no sol, fazendo coreografia. Agora, agora é uma hora da tarde, o sol está quente e tem um monte de aves agora no céu. Aqui dançando para um lado e para o outro. Um monte, um monte delas numa organização surreal. E você vendo isso, você enxerga um milagre, né? E eu sei que para fazer isso, lá no céu onde elas estão agora, debaixo desse sol forte, e olha que elas são bem menores que nós, a intensidade para elas deve ser maior. Pode ter certeza que elas não estão sofrendo. Dá para ver. Elas estão dançando no sol. Então, elas estão felizes. E por que que nós, como humanos, não fazemos isso? Será que é porque a gente se acha superior, uma espécie superior na Terra? Será que a gente é superior? Já parou para pensar nisso? Afinal, a gente é feito de carne e osso, como qualquer bicho desses aí, que você acha que é inferior a você. Se você abrir um deles e observar, você vai ver uma grande semelhança. É carne e osso. Assim como você. Só que eles respeitam o planeta. Eles vivem em sincronia com o planeta. Eles não tentam fingir que eles são melhores que todas as espécies e não tentam criar uma cultura inexistente, uma maneira de se alimentar que também não existe, uma maneira de respirar que não existe, uma maneira de se esconder do sol que também não existe. Eles respeitam e, por isso, eles são retribuídos pela natureza e são bem guardados, bem cuidados. São retribuídos com alegria, com amor, com vitalidade, sem doenças. Vai olhar, vai lá procurar para ver se você vai ver algum animal desses tossindo, espirrando, porque bateu uma poeirinha, um vento, porque pisou na Terra. Vai ver se você vê algum deles chorando com depressão. Isso não existe. Isso só existe no mundo de ilusão, onde a gente foi inserido e cabe a nós aceitar esse mundo. Ou não. A gente tem essa opção. Eu escolhi sair fora disso. Eu escolhi respeitar a natureza. Eu escolhi respeitar o universo e o propósito que ele tem para mim, que é o da vida. Nada além disso. E isso é tudo. Isso basta. É o propósito da vida. E da vida com saúde. Uma vida sem precisar se arrastar. Nunca provei nada parecido com isso. Há dois anos eu mudei a minha vida e eu nunca mais vou voltar atrás. Por causa do prazer que eu tenho durante todo esse tempo. Que é algo infinito de um lugar que eu não sei onde é, da onde essa fonte não acaba. Só vai acabar quando eu morrer. Mas até o último dia eu estarei aqui firme e forte. Sem doença. Sem sofrimento. Feliz. Feliz pela trajetória que eu construí na minha vida de saúde. De sucesso no sentido do amor. Da paz. Do autoconhecimento. Do ajudar quem quer que seja. E eu vou olhar nesse dia pra trás. E vou ver orgulho. Eu vou ver que eu cumpri o propósito que o universo tem pra todos nós. Que é de se ajudar de maneira mútua. e sem esperar algo. Nada em troca. Esse é o objetivo. Todas as ferramentas pra isso. O planeta é abundante. Ele nos dá de graça se você tiver conhecimento pra isso. Se você quiser absorver esse conhecimento. Então é só gratidão. É só agradecer a natureza. Agradecer a Deus por ter criado isso. Independente de qual seja a forma que você enxerga Deus. Seja quem for que desenhou isso. Que projetou. Muito bem projetado. E perfeito. E é isso. Bom, por hoje é só. Pra que a gente continue tendo esse nosso bate-papo produtivo profundo com uma análise bem sensível do mundo que está aí nos rodeando. Ativa aí as notificações pra que você tenha notícias quando tiver uma conversa uma conversa nova da gente aí no ar. Também peço pra que curta e compartilhe o vídeo a mensagem pra que outras pessoas abram os olhos e voltem a tempo pra natureza. E voltem a se conectar com da onde a gente saiu da onde a gente veio e não tem como abandonar. Abandonar é uma opção mas quando você decide abandonar aí você tem que assumir todo o lado negativo da coisa que é perder saúde perder qualidade de vida. eu cheguei num momento tão ruim e tão no fundo do poço que se eu não tivesse mudado e retornado pra onde eu nunca deveria ter saído que é pra alimentação que te empurra pra saúde eu não estaria nem aqui agora. Então... É tanta coisa positiva que faz que isso faz com que eu não tenha nenhuma sombra de dúvida em voltar pra hábitos antigos e velhos. Porque eu tenho muito prazer hoje. Prazer em coisas que a maioria das pessoas não vê prazer porque não tem o corpo preparado pra isso que nem ficar aqui no sol que nem eu tô agora. Eu tô tendo um prazer gigantesco tanto que todo dia que tem sol eu faço isso. E antes era algo que eu não suportava porque eu tinha um corpo muito doente e fraco, né? Mas enfim, por hoje é só. Sigam aí também meu perfil do Instagram que é Jean Patrick Atleta do Sol lá tem muito do meu estilo de vida compartilho praticamente tudo com vocês tá bom? Obrigado gente até a próxima beijo no coração Tchau.